Olá, minhas amigas, bom dia! Bom dia, Brasil! Bom dia, Portugal! Bom giorno, Itália! Bom sua mundo! Minhas amigas, passei por aqui hoje para avisar vocês que tem um vídeo novo aí, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo. E também para avisar vocês que eu estou vindo com receita nesse canal. Vou trazer a receita das minhas massas de coxinha, ok? No próximo vídeo terá as massas de coxinha, como eu faço as minhas coxinhas. Espero que vocês gostem desse vídeo. Ah, e vocês que não é inscrito, passou aqui, caiu aqui de para... Cadê? 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 Eu sou a Adriana Santos, muito prazer! Que vocês não são inscritos nesse canal, já vai aí, ó! Se inscreve! Ativa o sininho, deixa like, comentário, Compartilhe com suas famílias, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais de vocês E vem fazer parte da minha família, tá? Eu sou a Adriana Santos, muito prazer! E nesse canal vocês encontram um pouquinho de cada coisa. Moro na Itália, então é uma brasileira morando na Itália! Uma brasileira simples que mora na Itália, ok? Então, se inscreve aí, compartilhe e faz parte dessa família. E até! Venha comigo! 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 E até! Venha! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas depois eu vejo ali, tá? Comprei uma salada. Comprei essa salada aqui, que é alface, né? Aqui se fala salada, né? Ensalada. Aqui se fala ensalada. Mas é alface, tá? Que custou 75 centavos esse alface. Comprei duas caldoquinó, porque no meu salgado tem que ter caldoquinó. Não sei porque tava bolhado. Comprei esse caldoquinó, custou 1,15 euro. E comprei um outro que custou mais barato. Você tem 80 centavos, não sei. Depois eu vou ver, tá? Comprei esses dois queijos ralados, porque na minha massa do... Da bolinha de queijo, do risole de queijo, vai queijo. A minha massa é feita com queijo. Então eu comprei esses dois queijos ralados. Porque como eu tenho que fazer o salgado pra minha filha também, que ela quer, então eu vou fazer logo pra ela também. Esse daqui é o que a gente come no macarrão. Comprei dois também. Que quando a gente faz a pasta aqui, o macarrãozinho, a gente bota o queijo ralado em cima. Comprei um peito de taquino, que custou 2,93 euros. E quatro hambúrguer, que custou... Deixa eu ver dele que tem o preço. 500 gramas. Quatro hambúrguer, 500 gramas. Mas aqui não tem o preço, mas depois vou ver ali no descontinho, ok? Comprei um frango, que é pra poder eu fazer as coxinhas. O frango custou aqui 3,61 euros. Aqui o frango é uma das coisas mais barato que a gente encontra na Itália. É o frango e o ovo. Porque peixe aqui é caríssimo, carne também. Mas frango e ovo é muito caro. Comprei essa carne moída, que é pra me fazer o recheio do risole de carne moída. Que custou 3,70. Comprei o queijo, né? Porque faço a massa com queijo, mas o recheio também tem queijo. Então, eu comprei o queijo mussarela, que é pra poder fazer o recheio. Aqui tem mais, peraí. Ah, comprei essa tangerina. Que tava baratinho. Um saco de tangerina de 2 quilos, tava 1 euro. 1 euro não, é 1 euro ou 2 euros? 2 euros e um pouco. Comprei isso aqui, que é pandoro. Ainda não é Natal, mas é uma delícia. Depois do almoço, você comer um pedacinho de pandoro. É muito bom. Né? Agora tem mais aqui, ó. Aí comprei. O broxudo coto, que é o nosso... Ai, eu esqueço sempre, menino. O que é o nosso broxudo aí no Brasil? Ah, depois que eu me lembrar, eu falo. Comprei, custou 2 euros e um pouquinho. Aqui tá o descontinho. E depois eu vou falar, tá? O preço, quanto Deus. Comprei um kiwi, que vem 4 kiwi. Kiwi é muito bom, que tem vitaminas, né? É ótimo também pra resfriado, pra tudo. Que eu não sei o preço. Aqui não tem o preço, mas depois eu vejo ali. Um descontinho, tá? Comprei o meu tomatinho colorido, que eu gosto dele, né? Porque esse tomatinho amarelo é uma delícia. Eu comprei ele pra botar, pra fazer salada. Eu só acho que eu comprei esse bolinho aqui, de cenoura com laranja. Aí eu faço, né? Vocês sabem que eu faço. Mas aqui em casa sempre tem que ter, porque de manhã, que sai correndo pra ir trabalhar, come um desse aqui e tá pronto. Pra ir trabalhar. Comprei o purê de batata pronto, que tu sabe, né? Que eu tô sempre fazendo um purêzinho de batata rapidinho. Aí eu comprei esse pronto. Sabe que com esse, com essa caixa de purê de batata, você pode fazer a massa da coxinha, tá bem? Só que tem que eu prefiro usar a batata fresca, pra poder fazer massa de coxinha. Comprei banana, comprei essas cinco bananas, que custou oitenta e sete centavos, cinco bananas. Porque aqui ainda tem ali três bananas ali. Comprei a cebola, essa cebola custa noventa e pouco centavos, um euro, bem dizendo. A comida do gato, que eu não sei o preço. Eu não sei o preço da comida dele, mas eu vou depois ver ali no descontinho, tá, gente? Que eu não falar o preço, eu vou dar todo o resumo de tudo o quanto eu gastei, tá bom? Comprei as duas farinhas de trigo, que é pra poder fazer as massas da coxinha, da coxinha, do risole, da goleia de queijo, porque eu tenho mais ali. Eu tenho mais farinha de trigo ali. Comprei outro caldo quinoa natural, normal, clássico, né? Que eu gosto de ter sempre. Comprei leite, esse leite aqui é pra tomar de manhã. E comprei dois leites, que é pra fazer o meu salgado. Esses dois leites aqui eu faço salgado. Eu também não vou ser o preço, mas depois eu vou te dar o resumo de tudo ali de quanto deu e vou deixar logo assim em cima, em euro e em real, quanto que dá, né? Comprei dois molhos de tomate, um ragu de carne. Ah, todos os dois é ragu de carne. Que é molho de tomate com carne. Comprei esse ravioli aqui. Esses dois ravioli recheados de abóbora. É uma delícia, porque é abóbora com um pouco de noz noscada, um pouco de mel. É uma delícia mesmo. É uma maravilhosamente gostosa isso aqui. Entendeu? Aí ganhamos essas figurinhas aqui, que voltou de novo nas figurinhas. O ladinho já acabou. Voltou as figurinhas. Né? E essa foi a compra de hoje, tá? Essa foi a comprinha de hoje que eu fiz. Tenho as coisas em casa. Tenho na cantina, tem coisa. Nos armários é cheio. Tenho que dar uma arrumada nesses armários, porque tem coisa até fora da validade que deixar. Então, como eu fui comprar as coisas para fazer o salgado, eu aproveitei e comprei algumas coisas que faltavam em casa. Porque aqui eu compro só mesmo aquilo que falta, aquilo que a gente vai comer, entendeu? E o total de tudo, meus amigos, até o total de tudo foi R$0,59,77. R$0,59,77. Vou deixar aqui em cima, bem aqui, ó. Bom? E esse foi o vídeo de hoje que eu trouxe para vocês, tá bom? Que foram as comprinhas que eu fiz no mercado. Espero que vocês gostem. Se você gostar, não esquece, se inscreve, ativa o sininho, deixa like. Ah, e eu vou fazer o vídeo da massa de coxinha, passo a passo, de novo, para vocês. Como eu faço a minha coxinha. O meu salgado, tá bom? Quem não é inscrito no meu canal, gente, se inscreve. Ativa o sininho, deixa like, comentário. Compartilha com seus amigos, condivide com sua família. E vem fazer parte da minha família, ok? Aqui vocês encontram um pouquinho de cada coisa, tá bom, meus amores? Um beijo grande, grande para vocês. É cozido em dois minutos, quatro minutos. Aqui vocês encontram um pouquinho de cada coisa, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Então, meus amiguinhos, eu vou começar a fazer o salgadinho. Eu vou prender meu cabelo, tá, gente? Não vou fazer salgadinho assim, com esse cabelo solto, essas coisas, não. É porque eu só estou limpando aqui a balutada. Tenho que limpar, né, porque eu não posso fazer nada sujo. Nada sujo, né, porque mesmo que é para minhas amigas, as coisas tem que ser limpa, né? E vou fazer, vou começar a fazer o salgadinho, tá bom? Vou limpar aqui rapidinho. Já botei um pouco de esgraçador aqui, ó. Tá vendo? Já botei um pouco de esgraçador aqui. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau